Eu sei que vocês gostam de ver o fogo pegar no parquinho, não é mesmo? Por isso que eu vou falar das minhas decepções literárias. Oi, oi pessoal, aqui é a Laísa, espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos de volta ou se é a sua primeira vez, sinta-se em casa, já vai se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder mais nenhuma notificação e vem fazer parte dessa família. Gente, eu abri a caixinha lá no Instagram, perguntando quais vídeos vocês queriam ver aqui no canal e tudo mais. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba entrehistória e tem aqui no link de descrição, o link direto pro... no box de descrição, né? O link direto pro Instagram, então me segue lá pra participar também. Lá vocês às vezes escolhem as minhas leituras, ajudam a escolher qual vídeo ou também, né, a gente papeia, a gente dá uma conversada, dá uma desabafada. Então me segue lá no Instagram. E, gente, vocês, né, me deixaram algumas sugestões. Uma delas que apareceu assim foi, com uma frequência, foi pra falar das minhas decepções literárias, de livros que eu li e que eu não curti. E isso é sempre complicado, por quê? Porque livro é uma coisa muito pessoal. O livro, ele pode funcionar incrivelmente pra mim. E eu chegar aqui e dizer pra vocês, leiam esse livro porque ele é perfeito. Que vocês vão absolutamente amar esse livro. E daí vocês vão ficar super empolgados, vão pegar o livro pra ler e se frustrar, sabe? E odiar, muitas vezes, assim, meu Deus do céu. Onde que a Laís estava com a cabeça quando indicou esse livro? Quando disse que esse livro era incrível, era perfeito? Enfim, isso pode acontecer, né? Porque os livros são muito individuais. É claro que existem livros que caem no gosto do povo e tem alguns critérios. Eu não sou especialista em literatura, gente. Eu estudo jornalismo, é outra coisa. Eu sou apenas uma leitora, uma pessoa que gosta de ler e fala sobre os livros que curtiu ou não e por quê na internet. Mas eu não uso aqueles critérios de literatura de alguém que estuda literatura, por exemplo, né? Então eu sei que tem critérios, mas falando de uma forma geral, um livro, ele pode funcionar bem pra você e não pra mim e vice-versa por questões de gostos, por questões de vivências pessoais e toda a bagagem que a gente carrega quando vai ler um livro. Então já começa por aí, eu acho que não tem muito essa unanimidade. Mas você encontra um livro que diga, não, esse aqui, olha, todo mundo que eu vi na face da Terra disse que esse livro é incrível. Vai ter alguém que não vai gostar. Aceita que dói menos, gente. Dói, assim, quando alguém fala do nosso livro preferido, dá uma dorzinha no coração, mas aceita que dói menos porque cada um tem um gosto. Justificativas à parte, pra vocês não me matarem se eu falar mal do livro que vocês amam, que é possível, no caso, porque, né, o que eu separei ali e outros que eu não tenho aqui, mas que eu sei que não foram exatamente tudo aquilo pra mim, mas eu sei que vocês amam, muitos de vocês amam, então, assim, já tô me preparando. Não me matem. Não me matem aqui nos comentários. Mas vamos falar desses livros, finalmente. Eu vou começar primeiro com os digitais, tá? Depois eu pego os físicos que eu ainda tenho aqui na minha estante. Os Bridgertons. A gente fez a leitura conjunta no Clube dos Bridgertons, e eu não vou dizer que ele é um livro horrível, mas, assim, sinceramente, não funcionou pra mim. O primeiro livro, ó, teve... Tiveram uns que funcionaram mais do que outros, né, digamos assim. Mas, em resumo, pra mim, os Bridgertons, ele é basicamente um hot com um fundo histórico, sabe? Com toda essa pegada meio realeza. Mas eu não curto hotes, eu não curto esse tipo de livro, de literatura. Então, pra mim, assim, não funcionou mesmo. Algumas coisas meio absurdas que me deixaram bem incomodadas, deixaram o pessoal do grupo também incomodado, quando a gente leu. Coisas que foram até discutidas, assuntos pesados que poderiam ter sido tratados melhor nos livros e não foram. Então, assim, os Bridgertons não funcionou pra mim. E foi o meu primeiro contato com a Julia Quinn, né, com essa autora, e que me desanimou um pouco de ler outros livros dela. Porque ela tem esses livros com essa pegada histórica. Mas se todos eles foram essa mesma pegada meio hot dos Bridgertons, não me encanta, não me dá vontade de ler, sabe? Então, pra mim, os Bridgertons entram aí como uma decepção literária. Inclusive, eu não assisti a série. Olha só, não assisti. Eu sei que fez muito sucesso, devem ter aí mais temporadas, não sei, não acompanhei. Mas realmente não tive vontade de assistir. Porque eu já imaginei que fosse na mesma pegada dos livros, e isso não faz a minha cabeça, não é o tipo de coisa que eu curto assistir. Se eu estiver errada, se for um pouco diferente dos livros, nesse sentido, vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês acham que vale a pena assistir os Bridgertons, se vale a pena dar uma chance. Mas realmente eu nem me encantei em assistir a série por causa dos livros. E agora vai chover de fã de Julia Quinn, chover de fã dos Bridgertons aqui querendo matar. Eu espero que não. Mas vamos lá. O próximo livro, que esse eu sempre falo pra vocês, e eu sei que ele é o favorito da vida de muitas pessoas, eu tinha um livro físico, mas já me desfiz dele, assim, há anos. Depois que eu li, eu já me desfiz dele. Que é As Vantagens de Ser Invisível. Não funcionou pra mim num nível esse livro que eu odiei cada página. Sério, eu sei que ele é o livro favorito de muita gente, repito, assim, favorito da vida. Mas esse livro não funcionou pra mim. Eu não consegui me conectar com os personagens, eu achei ele extremamente chato, e com algumas coisas meio pesadas. Eu sei que ele trata alguns assuntos pesados, mas parecia não encaixar na história. Eu não sei, gente. Não funcionou pra mim. Não sei se não era a minha vibe, se não era a idade certa pra eu ler, talvez muito velha. Eu não sei. Mas foi um livro que realmente não funcionou pra mim. A história não me cativou, os personagens não me cativaram. De novo, tem filme, não tenho a mínima vontade de assistir. Apesar de ter a Amistone, que eu gosto bastante dela, mas acaba por aí a minha vontade de assistir esse filme, sabe? Então, de novo, se valer a pena, coloque aqui nos comentários. Mas foi um livro que realmente não funcionou pra mim. E falando em livro que não funcionou pra mim, vou falar de um que eu falei, eu acho, no ano passado. Quando eu falei nas piores leituras de 2021, que foram, que foi, né, Os Mil Beijos de Garoto. Gente do céu. Mil Beijos de Garoto. Vai ter apoiado a minha estante. Que livro. Chato. Meu Deus do céu. Ele tava fazendo muito, muito... Ele não é um livro novo, mas ele tava fazendo muito sucesso, principalmente lá no TikTok, né? No BookTok da vida. Tava fazendo muito sucesso. Chegou a ficar lá nos mais vendidos de novo. E assim, eu adoro romance com bom drama, vocês sabem. Eu não choro, no caso, lendo os livros. Mas eu gosto de livros que tem essa pegada de emocionar, de fazer chorar e tudo mais. Eu gosto disso. Então eu pensei, poxa, deve ser um livro muito interessante. Deve ser legal. Vou tentar ler. E eu peguei esse livro e ainda fiquei com raiva que eu queria pegar ele no Kingdom Unlimited. Porque de vez em quando ele entrava no Kingdom Unlimited e sem querer eu acabei pegando ele no preço mesmo, sabe? Comprando ele. E eu fiquei com muita raiva. Acho que já... Acho que já começou por aí a minha raiva desse livro. Porque era pra eu ter pego ele de graça, digamos assim, na minha assinatura do Kingdom Unlimited. e não tava e eu cliquei sem querer e assim, eu fiz alguma besteira que eu acabei pegando o livro. Não era tão caro, era, sei lá, 19 reais, alguma coisa assim, mas eu não queria, sabe? Eu só fiquei com uma raivinha ali. Eu já comecei ali com uma raivinha de ter comprado. Mas, comecei a ler o livro. E o livro vai falar de duas crianças que se tornam amigos, são vizinhos, se tornam muito amigos e vão crescendo e se apaixonam com aquele primeiro amor e tudo mais. Só que a família do menino vai embora, se muda. Vai pra, sei lá, outro estado, outro país, não lembro mais. E eles meio que rompem, né? Só que eles ainda não, vamos manter contato, tudo mais. Só que esse contato se perde por algum motivo. Ele se perde. E anos depois, sei lá quantos anos, dois, três, nada de muito tempo, nada assim, vinte anos depois. Não, eles ainda continuam adolescentes. Esse menino retorna pra cidade. Só que ele não é mais aquele menino dócil, aquele menino querido. Ele é um garoto extremamente problemático, sabe? Assim, que quer destruir o mundo, que quer botar fogo no mundo, aquela coisa muito problemática. E é essa menina que era tão apaixonada por ele, mas que parou de fazer contato com ele do nada. E ela tenta ficar meio de longe, ao mesmo tempo ela quer voltar a ter contato com ele, eles voltam a ser vizinhos. E é isso, gente, assim, é basicamente isso mesmo, no caso, né? É isso. Não tem muito mais o que falar, porque daí eu vou dar spoiler pra vocês. Mas, ai, esse menino muito revoltado me estressa a cabeça num nível, mas num nível ele me estressa, porque pra mim é um pirralho sem nenhum problema na vida que quer ser revoltado. Sabe? Sabe? Sim. Uma surra bem nada já resolvia. Não pode mais dar surrada, mas é isso. Ai, que vontade de pegar assim e dar umas palmadas nesse menino. Ele me estressa muito durante o livro. Pra mim, assim, o pessoal chorava lendo o livro, chorava. E pra mim, assim, ai, gente, não. Não, eu li ele na força do ódio mesmo. Eu terminei esse livro na força do ódio e eu odiei esse livro, no caso. Assim, não tem muito o que falar, né? É, não gostei mesmo. Né? Bem ruimzinho, bem, bem, bem ruimzinho. Na minha opinião, muita gente ama, as pessoas derramam lágrimas, rios de lágrimas por esse livro. Pra mim, eu tava derramando lágrimas de ódio, assim, vontade de determinar, de irritação. De novo, ele é um livro adolescente, eu posso ter lido ele fora da época, sabe? Pode ser. Ele é muito adolescente. Muito, assim, de questões existenciais que você tem com 14, 15 anos e daí o mundo está contra você e... Apesar que eu nunca fui esse tipo de adolescente, de verdade. Pode perguntar pros meus pais. Eu nunca fui adolescente rebelde, nunca. Mas eu entendo, eu entendo que tem essa fase, eu entendo, eu compreendo completamente isso, né? Eu trabalhava com pré-adolescentes ali na igreja, a gente entende a fase deles, a fase 13, 14, 15 anos, a gente entende. Mas pra mim não funcionava mesmo, no caso. Então, deu de falar desse livro, já falei demais dele, já me perdi muito tempo nele, que eu realmente não gostei, né? Deu pra notar. Vamos falar dos livros físicos que eu tô olhando aqui do meu lado. Esse livro que eu vou mostrar, gente, não é que eu odiei a história, nem nada, mas não funcionou exatamente pra mim. Não foi assim, nossa, que livro incrível. E o final dele me deixou extremamente irritada. Sobre isso, é sobre isso. Estou falando de A Lista de Brett. Esse livro aqui, ele vai contar a história de uma moça que perdeu a mãe. A mãe é, tipo, muito, muito, muito rica. Ela tem outros irmãos. Eu acho que são dois. Eu não lembro agora, mas eu acho que são dois. E a mãe deixa a herança, né? Só que, pra ela, a parte dela, pra ela ter essa herança, ela tem um ano, se eu não me engano, pra cumprir a lista que ela fez quando ela tinha 14 anos pra vida dela. Acho que era 14. porque a mãe acha que ela tá muito longe do que ela queria ser, do que ela sonhava ser e tudo mais. E daí ela tem mais ou menos um ano pra ir cumprindo essa lista, pra daí sim pegar a herança. Porque se ela não cumprir a lista, ela não vai ver um centavo desse dinheiro. E daí ela vai passar esse ano tentando cumprir essa lista e tudo mais. O livro é sobre isso. Tem uma premissa muito boa. Algumas coisas me incomodam um pouco. Eu acho que mesmo ela sendo adulta, às vezes ela se comporta como adolescente. então não foi um livro de uma forma geral que me agradou 100%, mas eu não deixaria ele nessa lista se não fosse o final dele. Eu não posso dizer qual é o spoiler. Eu sei. Mas quem já leu sabe qual é o final. E assim, eu entendo, gente. Não achem que eu sou uma pessoa... Eu quero falar sem dar spoiler. Como é que eu vou falar sem dar spoiler? Não dá, né? Mas assim, eu entendo o final. Eu só não concordo. Eu sou uma pessoa muito prática. E pra mim, esse final não quer ser muito filosófico. Ponto. Sabe? O final quer ser muito inspirador, muito filosófico. Eu sou uma pessoa prática. Então assim, pra mim, zero, zero funcionou esse final. Quando eu terminei o livro, eu fiquei assim, eu não acredito. Não, tem mais páginas, né? Deve ter mais páginas que perdidas, deve ter... Fiquei. Fiquei. E não tinha. Então eu fiquei com ódio desse final. E por isso que ele está nessa lista. Tem coisa pior do que você estar muito, muito afim de ler um livro, com uma expectativa super alta. E ele te decepcionar? Não tem, né? Não tem. E é o que acontece com esses dois próximos livros que eu vou mostrar. Foram dois livros que eu tinha ouvido falar muito bem, que eu fiquei com muita vontade de ler, que eu fui atrás pra comprar. Eu comprei, né, gente? Comprei assim. Um deles foi na livraria física, inclusive, se eu não me engano. então, paguei mais caro, né? Óbvio, porque geralmente na física é mais caro. Mas eu estava com muita vontade de ler, realmente. E foram dois livros que não funcionaram pra mim, mas que eles estão na minha estante porque a capa deles é muito bonita. Sou dessas. Um deles é esse aqui, Até o Verão Terminar. Olha que bonita que é essa capa. Não sei se vocês vão ver porque tá com a luminosidade da janela, mas as letras ela tem esse relevo, né? Ó, tem um relevo e é meio prateado. É bem bonita essa capa. Até o Verão Terminar da Colin Hoover é um romance jovem, né? Nós temos uma moça que ela vive com a mãe, mas é extremamente problemática a situação porque a mãe dela é viciada e tudo mais e elas vivem em situação muito, muito precária e ela quase não tem contato com o pai, só que a mãe dela morre e daí ela precisa procurar esse pai. E daí ela chega nesse pai e ele é um cara bem de vida e daí você fica assim, né? Tipo, oi? A menina tava lá sofrendo com a mãe drogada e ele é um cara muito bem de vida que é casado, tem uma enteada, que tem uma vida super boa e ela vai tentando se adaptar porque é o único lugar que ela tem e ela tem mais ou menos um ano pra poder ir pra faculdade ou um verão, sei lá, alguma coisa assim pra ir pra faculdade e ela vai se adaptando e daí você vai conhecendo a história. E aí algumas coisas que pra mim já não funcionam que é essa situação do pai, sabe? O pai, e aí ele vai se mostrar como um cara legal e tudo mais que não sabia do que tava acontecendo mas sim, como assim? Quer dizer que ele não procurava a filha então ele não é um cara legal, entende? Porque se ele não sabia a situação que a filha dele estava com a mãe viciada é porque ele não procurava. Ah, tem uma explicação aqui no livro mas sim, pra mim não funciona já começa por aí mas ok, livros, histórias, beleza. E ela tenta não pegar a amizade mas a enteada dele, né? Essa meia-irmã que ela vai ter digamos assim, né? É uma menina muito bacana então ela acaba se aproximando daí vai fazendo amizade, enfim conhece o rapaz é um romance adonente os dois se envolvem mas esse rapaz tem uma história muito complicada né? Por trás de tudo então assim é aquele romance problemático é a menina problemática o menino problemático e toda uma história só que, ai gente eu não posso dar muito detalhes porque vai ser spoiler isso acontece mais pro fim do livro mas o romance deles pra mim não funcionou muito bem o fato do que acontece lá no final e do tempo que ela vai ficar esperando por determinada coisa é só isso que eu posso dizer ai gente não funciona pra mim sabe? não me agradou e não me convenceu os personagens não me convenceram a história não me convenceu e é isso tem livro que não funciona é sobre isso esse aqui eu acho que eu fiz vlog de leitura inclusive então eu vou dizer não é ruim não é isso mas eu esperava tanto as minhas expectativas estavam tão altas pra esse livro que acabou entrando na minha decepção na minha lista de decepções que é essa belezura aqui ó e agora eu vou morrer porque esse livro se tornou o preferido de muita gente vendo essa capa maravilhosa que briga aqui fazer assim pra vocês verem A Vida Invisível de Ed LaRue esse calhamaço porque é um calhamaço vai contar a história de uma mulher que ela foi amaldiçoada a ponto de viver pra sempre mas ela sempre é esquecida é assim as pessoas esquecem dela estão conversando estão conversando aqui daqui a pouco virou pro lado já não lembra mais que a viu que conversou com ela nada sabe ela desaparece da memória dessa pessoa e assim ela vive pra sempre é uma maldição por determinada escolha que ela fez no passado por um determinado pacto que ela fez no passado só que minha gente um dia ela vai encontrar um cara que vai se lembrar dela né ele vai ela vai numa livraria um dia e o vendedor ok e fala com ela e depois o vendedor lembra dela no dia seguinte e daí ela fica assim opa em sei lá quantos trocentos anos que eu vivo sei lá trezentos anos eu não lembro mais ninguém nunca se lembrou de mim mas que é a maldição né mas esse cara lembra então tem alguma coisa errada e daí a gente vai entender o que que tem de errado e vai entender sobre esse pacto sobre esse demônio com o qual ela fez esse pacto que tá sempre ali observando tá sempre junto enfim é um livro que pra mim se rola demais né pra ser bem específico ele se rola demais e tem um final bem sabe mais ou menos e eu tinha lido recente deixa eu pegar aqui na minha estante antes dele eu tinha lido esse aqui ó caiu meu marca é página eu tinha lido esse aqui que é uma bruxa no tempo que tem uma pegada bem similar tá esse aqui é da Constance Sayers é da trama é uma pegada bem similar a história bem similar mas esse aqui eu amei eu amei e daí depois eu li esse aqui que eu sei eu não sei qual que veio primeiro gente deixa eu ver qual que veio primeiro já vamos falar pra vocês deixa eu olhar aqui esse é 2021 2021 e esse esse não tem data que legal esse é 2020 então esse veio primeiro se fosse pra dizer que é uma cópia não tô dizendo isso não estou dizendo que é uma cópia se fosse pra dizer que é uma cópia esse aqui seria mas eu li ele primeiro então esse aqui acabou ficando meio sabe não é terrível mas ele me decepcionou pelas expectativas que eu estava com ele é claro que existem mais livros né mas não dá pra falar de todas as minhas decepções literárias da vida então eu vou falar de um último aqui que eu tenho na estante ainda que é Divergente né eu tenho esse livro em inglês em uma edição muito bonita olha só ele é muito bonito por isso que eu não vou fazer gente eu tenho os quatro livros e eles são muito bonitos mas ai gente achei tão chatinho eu esperava tanto desse livro mas sim eles passam quase o livro inteiro naquele treinamento né eles treinando e daí lá no final de repente acontece tudo que teria que ter acontecido durante o livro com mais tempo com mais detalhes sabe não daí parece que acontece tudo correndo e da guerra né acontece toda correndo e é isso eu achei ele chato porque ele passa grande parte do livro assim grande parte do livro no treinamento deles nas picuinhas lá internas e enfim então assim realmente pra mim foi um negócio que não funcionou esse livro não funcionou e eu não sei se eu vou continuar a série porque eu ouvi dizer que esse é o melhor livro da série que os outros eram mais ou menos então se esse aqui eu já não curti muito eu tenho uma leve impressão que eu não vou curtir os outros mas me digam se eu devo dar mais uma chance ou não pra essa série aqui divergente pronto gente fogo já Thiago no parquinho eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo com as minhas decepções literárias não me matem se foi algum dos livros aí desses livros que eu falei for algum dos livros que vocês gostam que vocês amam não me matem tá é tranquilo não funcionou pra mim mas pode ter funcionado pra vocês é super normal então também deixem nos comentários vou fazer uma rede de discórdia deixem nos comentários qual foi ou quais foram as maiores decepções literárias pra vocês qual livro que vocês tinham muita expectativa e quando leram não foi tudo aquilo então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber vai que tem algum livro também que eu gosto dê uma vingança aí deixa aí nos comentários pra gente papear de novo se inscreve deixa o joinha compartilha o vídeo com seus amigos fãs de leitura e a gente se encontra no próximo vídeo fiquem com Deus até lá tchau tchau tchau